Na sessão da manhã desta terça-feira, o deputado Rodrigo Praes, do PT, ocupou a tribuna para reforçar a preocupação com o excesso de chuvas e as barragens na região do Alto Vale do Itajaí. De acordo com o deputado, a falta de investimento na manutenção das barragens é um dos principais desafios. Nós que sofremos muito com enchente, temos essas dificuldades lá naquela região e a gente vê se tratar desse assunto realmente só quando a gente tem os períodos das enchentes. Então nós estamos lá com várias preocupações, por isso que no dia 3 do 6 nós protocolamos um pedido de informação também nessa casa, junto ao governo do estado, para que trouxesse, nos esclarecer essas principais dúvidas que nós temos lá na nossa região, referente a essas barragens. Elas necessitam de uma manutenção contínua, cada enchente que ela passa, ela traz ali vários entulhos, traz terra, enfim, precisa ser feita toda a manutenção nas comportas, tem toda a necessidade de se estar fazendo essa manutenção e infelizmente a gente acaba vendo as pessoas às vezes se preocupar muito mais só lá no período das enchentes. Também nós temos a barragem norte lá de José Boatê, uma barragem que tem um problema histórico, na qual a gente foi lá conversar com a comunidade também para entender um pouco o caso, tem um processo, tem os acordos que não foram cumpridos, aquela comunidade quando enche a barragem ela não consegue se deslocar até o outro lado da barragem, o acesso fica com dificuldade às escolas, atendimento de saúde, então o que precisa é que nesse período entre as enchentes pudesse lá cumprir o acordo já existente entre o governo, a justiça tem as recomendações para ser feita lá também. O deputado Fabiano Dalluz, do PT, também se pronunciou na tribuna e tratou do atendimento de servidores da Celesc. O parlamentar defendeu a não privatização da Celesc e novos investimentos na empresa. É preciso que esta casa cobre do governo do Estado respeito ao povo e os seus trabalhadores, cobre suas responsabilidades das consequências do trabalho da diretoria atual e dos riscos da promoção de um sucateamento premeditado ou por falta de capacidade para justificar um futuro pedido de privatização. Nós sabemos que a Celesc é uma empresa que cumpre muito bem seu papel, é um orgulho de todos os catarinenses e nós não podemos permitir que ações sejam feitas para prejudicar o trabalho, para piorar ou mudar a imagem que a sociedade tem da Celesc como uma desculpa para no futuro bem breve querer encaminhar uma privatização. Nós temos sim aqui defender a Celesc como uma empresa de todos os catarinenses, porque ela trabalha com o que é essencial, que é a energia pela qual todos nós precisamos. O deputado Carlos Zumberto, do PL, destacou os esforços do governo do Estado no aumento de leitos de internação e de UTI na região da Foz do Rio e Itajaí. Foram inaugurados mais 10 leitos de UTI geral no Hospital Marieta, que se somam aos outros 30 que já tinham sido inaugurados. 20 de UTI geral, 10 de UTI pediátrica. São 40. Outros 10 leitos de UTI foram abertos no Hospital Pequeno Anjo. Tudo pactuado e custeado pelo governo do Estado. Não bastassem estes 40, foram abertos outros 46. 30 no Hospital Imigrantes, 16 no Hospital de Zambuja, em Brusque, que faz a retaguarda da região. Já estamos falando de 86 leitos. Mais 4 leitos de UTI pediátrico foram colocados à disposição do município de Balneário Camboriú, que até agora não fez a sua parte para abrir. Estive acompanhando o governador Jorginho Melo, e a Assembleia Legislativa teve participação nisso. São mais de 30 milhões de reais investidos no Hospital Público de Itapema. Eu tenho que agradecer. Faz parte, nós temos que agradecer. Porque eu caminhei lá, rua por rua, debate, cidade por cidade, associação por associação, dizendo que ia acontecer, e aconteceu. E aconteceu em tempo recorde. Aconteceu em tempo recorde. E eu agradeço aqui a oportunidade que me foi dada pelo cidadão catarinense, que acreditou na gente, que acreditou nos senhores, que estão nos dando a oportunidade, através de uma parceria concreta com o governo do Estado, com o governo Jorginho Melo, para que a gente possa trazer estas melhorias para o cidadão do Vale do Rio Itajaí, da Foz do Rio Itajaí. Por fim, o deputado Cleiton Fossá, do MDB, ocupou a tribuna para tratar de acidentes graves no acesso à ponte do Goiouen, na região oeste. O parlamentar agradeceu aos demais deputados pela aprovação de uma moção de apelo ao governo de Santa Catarina, para que seja concluído o projeto de implantação da área de escape de contenção na rodovia SC-480. Desde 2015, ocorreram mais de 40 acidentes graves neste trecho, resultando em mais de 30 vítimas, sendo 7 fatais. Então, a moção hoje, que tem um projeto de arrendamento na secretaria, é para dar celeridade à implantação da área de escape, a fim de garantir segurança a todos esses trabalhadores, todos esses cidadãos que passam por este contexto maravilhoso que eu comecei a falar para vocês. Maravilhoso do ponto de vista de desenvolvimento, geração de empregos, renda, turístico. Então, esta moção, que vossas excelências contribuíram hoje para ser aprovada, e eu faço apelo para que todos possam unir forças políticas para que tenha celeridade a este projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto